Olha aquele cabeludo que pensa de chipada aí Aldola! Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Só brincou e me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você não me amava Por que me machucou? Se me amava Você foi me trair Por quê? Olha aqui eu não vou negar Quem já te amou Só me esqueci o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora vem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor Porque eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, mas você só brincou E sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você não me amava Se me amava Você foi me trair Por quê? Eu não vou negar Quem já te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro Eu te quero Você vai se tirar a dor do que eu tô sentindo Quem vai se arrepender de parcelar De vacilou Alô, Paulo Indicuca, PFF Toma Alessandro, beijo grande Bota mais um aí, meu bater Alô, Filipe Amorim Tá sentado faz placa, placa Minha bota dá placa Aqui não é só bota e baza Por que namorar não pode Amor, eu sentar Vou te acertar Pra eu não regolar Te deixou o corpo Meu Rolex faz chiquitá Que a novinha é do tipo É posta foto Comer corpinha já me exora Quando eu sentar Vou te acertar Eu vou te acertar Te deixou o corpo Pega aqui no meu ouvido Que você não esgora Só por um dia pegar Te pego toda hora Não, não, se não rola É dentro, depois tô fora Tu quer me assumir No vídeo de um som Depois da foto Meu Rolex faz chiquitá Eita, porra Saiu dos CDs É dentro, depois eu te enche de barulho Vai Renato É dentro, depois eu tô gostando Você não rola É dentro, depois eu tô gostando É dentro, depois eu tô gostando Vivo Igor Vivo Igor Vivo Igor E pede aqui no meu ouvido, que moço mais gordo Só tu não se apegar, te pego toda hora Toma se não rola, é dentro, depois tá fora Tu quer me assumir, no fim de resumo, depois dá foda Toma se não rola, é dentro, depois dá foda Toma se não rola, é dentro, depois dá foda Joga mais uma que eu quero ver a minha vaquejara balançando agora, vai Se tem baile no morrão, já sabe onde eu sou WS malvadão, foi ele quem comandou Com nós, o pente é certo, sem sentimento Compromisso é com a minha trape, todo mundo Ou se quer cair com popô, na minha então Zói, eu cedei De maceto, depois o baile De maceto, depois o baile Alô, Bruno E se quer cair com popô, Bruno no Recife, cachorro ali, ó Já que você duvidou do que eu sou De maceto, depois o baile De maceto, crente a festa Ei, mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela pra dançar Ei, mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela pra dançar Pode ficar tranquila que o safadão te leva Tô com copo na mão curtindo baile de favela Saiu da zona sul pra me sentar na festa É os cara do momento que te bota Novinha safadona hoje eu vou botar em sequência de toma, toma, tapa no bom Novinha safadona, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, tapa no bumbum Vai toma, vai toma Quem tá aqui no Lucena curtindo na boa, na moral, na paz Levanta a mão e diz, ó Deixa nós viver, vai, e faz essa vida passageiro Deixa nós viver, vai, e faz essa vida passageiro Me ligou na madruga, falou safadão Vem, fica comigo, eu teu quero o aro Vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero o pretinho do cabelo azul Solta pra forte um pouco de carinho Vá na gatinha, calma 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 Cida Cida E faz essa vida passageiro E faz essa vida passageiro Traçam meu amigo, falei de puga pra EFIEP Alô, Popopocina, alô Delvani Alô, Fito, Raiara, tava o Forró, viu? Assume o jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vinda ao meu mundo E se a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora Quem tem orgulho de ser nordestino, quem ama vaquejada, leva o teu jeans Bem-vinda Só ando montado e bem-vinda ao meu cavalo agora Assume o jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vinda ao meu mundo Pois a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora Quem vem pra amanhecer o dia hoje da vaquejada, Luciana, quer Será que o meu jeito é matuto? O meu estudo é pouco, mas o meu amor é morro Olha que bem-vinda ao meu mundo De cabalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Meu bateram, o Gabriel Zé pediu pra tocar a próxima música Com muito balanço, com muito swing Alô, Bruno, no Recife Passei a noite pensando Passa que eu não dou E lá tá derramada Por ela sentar É um absurdo Senta, senta, saça Joga e se contrai Isso, balança Passei a noite pensando Ricardo Ramos Bota pra tocar no paredão Meu perfeito diferente Chama e joga e se contrai Balança, filha, vai Vai olhar pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Vai do teu papel Vai olhar pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Eu não balança, eu quero mais Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Silas Zairão Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás É pra bater Pra balança Toma 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 Lavei meu rosto nas águas sagradas a pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abo Hoje eu levantei da cama Tomei meu beijinho nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Quem tem algum motivo pra agradecer a Deus Levanta a moicã Só preciso de um dinheiro pra comprar o velho O leite das crianças E o rejeição Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o velho O leite das crianças E o mal Carioca O resto é salto, é salto, é salto, é salto Lavei meu rosto nas águas sagradas a pia Deus abençoa nós E a nossa Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Na vida é de boa Mas não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o velho Olha que o resto é só Que o resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar o velho O leite das crianças E o mal Olha que o resto é só pé Que o resto é só pé, só pé, só pé Bota mais uma Saboneta Cis do acordeão Puxa meu gordinho de ferência Meu gordinho, meu maguinho Mais um caminhão chegando Maranhão com o gado Olha que sabado o pau quebrou E hoje nós vamos dar pegada Tendo pé de sal embaixo do juazeiro E cheirando a praça e a carne Subiu o cheiro Tem velho, tem novo, dançando com o ladinho A merda da letra e tira o gosto com dois Oi, barra da cidade é bom praia Pagode balada Vai queijada Vai queijada Vai queijada Do império é diferenciada Oi, vai queijada, vai queijada Barra da cidade é bom praia Pagode balada Mas vai queijada Olha que é vai queijada Do império é diferenciada Uma queijada é mais queijada E mais um caminhão chegando O pai é com o gado Olha que sabado o pau quebrou E hoje nós vamos dar pegada Tendo pé de serra embaixo do juazeiro Deixerou na praça e a carne subiu o cheiro Tem velho, tem novo, dançando com o ladinho É o safadão e o tacizo em caroelho Oi, barra da cidade é bom praia Pagode balada Vai queijada Esquina Do império é diferenciada E vai queijada Olha que é vai queijada Oi, barra da cidade é bom praia Pagode balada Mas vai queijada É vai queijada Do império é diferenciada Mas vai queijada É vai queijada Parece o burraldo é que é de serra E o morrido é pronto Tá do lado e safadão Ombro a ombro Ombro lado a lado Diferentes dos iguais Faz barulho pro taciz aí, caruaru Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas vou Oi Isso é caruaru Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou semolha de momento Parece que o refrão caruaru vai cantar Agora quem canta bota a mão pra cima Que fica mais bonito E por que? Zóião cedês Me promete Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada Nem sua cara Essa aqui O filho não chora e a mãe não vê Quebrei a cara Você me demonstrou semolha de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Caruaru O cheiro assim Pediu pra mim Me prometer os céus Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Sinto o cheiro Quando você me toca Vejo a mentira estampada Bate em sua cara Quando eu fui gravar o Arrocha Safadão Uma das músicas que mais me pediram Foi essa daqui Toca a laranjinha meu filho Alguém conhece aí Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nosso Tu agra Eu já fiquei sabendo O que ele anda dizendo Vocês podem me ajudar a cantar Caruaru Agora Vai Imagina Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha E você gostou Imagina Você que soubesse que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu me faço de laranjinha E chutei você todinha Você gostou Eu tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Metano já estou Eu quero só Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nosso Eu já fiquei sabendo O que ele anda dizendo Que vai me matar Vai Caruaru Vai Caruaru Vai Caruaru Vai me matar Imagina Se ele soubesse que eu faço contigo Eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha Você gostou Agora a próxima música É uma das que eu mais gosto Do Arrocha Sapadão Se alguém conhece Certo assim Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração E partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro não vou me conter Juro nunca mais errar E como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Me ajuda Caruaru Te amar O que você não imagina Diz Zóias 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 Ai meu Deus Eu sempre fui a paixão Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Inventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Não dá mais Viníteno E a Maria Vemie Rapport Vem Rapport A época 聞 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal